Olá pessoal, Rogério Galvão aqui para o site www.unicodono.com.br diretamente do Auto Shopping Global, o maior auto shopping do Brasil e como eu disse, aqui você tem opções das mais variadas e este sonho de consumo aqui, Range Rover Evoque top de linha, dynamic, com teto solar, 240 cavalos de potência 38 mil quilômetros, todo revisado, periciado, compra com toda segurança pneus seminovos, você pode perceber aí nas fotos, espetacular no vídeo, nos detalhes do carro, é um carro sensacional e espetacular o valor do veículo, de 205 mil reais, por 200 mil reais aqui no Auto Shopping Global e você pode trazer o seu carro, fazer aí uma boa negociação em financiamento, em troca, fazer o test drive, todo esse apoio aqui do Auto Shopping Global à sua disposição Eita, carro maravilhoso, hein? Range Rover Evoque Dynamic Turbo Vem para cá, vem conhecer todas as opções do Auto Shopping Global Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo é é